Mais uma, vamos para o texto. Considere-se que, determinada manhã, o estagiário tenha realizado 15 atendimentos, cujos tempos tenham decrescido ao longo da manhã em progressão geométrica com razão que é igual a raiz sétima de dois terços. Meu Deus! Nessa situação, se o primeiro atendimento tiver demorado 18 minutos, então o último terá demorado mais de 10 minutos. Ai, meu Deus, o problema é de quê? Pg, agora Pg, técnica R, diz o quê para a gente? Galera, é Pg? Então, Pg, nesse caso, ele está falando de termo geral também. Por que ele está falando de termo geral? Porque ele falou que o primeiro foi 18, ele quer o último, que é o A15. Beleza? Vamos separar os elementos aqui. Quem é o primeiro termo? O A1 vale 18, ele demorou 18 minutos. A razão, o Q, vale raiz sétima, raiz 27 de dois terços. E ele quer achar o A15. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer para achar o A15? Tem a fórmula? Tem, mas a gente ensina o nosso método a desenvolver a fórmula e ir direto, ganhar tempo. O A15, galera, em todo termo da Pg, qualquer termo, vai ser o A1 vezes a razão elevado a 1 a menos do que você quer. 15 menos 1, 14. Então, o A15 é o A1 vezes Q elevado a 14, tá bom? Daí, eu vou chegar no A15. Então, o A15 vai ser o A1, que é 18, vezes a razão, que é, olha que legal, raiz sétima de dois terços elevado a 14. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Me salva. Olha para cá, vou trazer para cá, que a gente tem mais espaço para detonar a nossa brincadeira. Olha só, galera, preste atenção. Sempre que você tiver, para ir mais rápido, potência e raiz aqui, basta você dividir, tá? Então, vai sobrar 2, 14 por 7 é 2. Então, o A15 vai ser igual a 18 vezes 2 terços elevado ao quadrado. O porquê disso é que isso daqui vira um expoente fracionário. E aí, tu vai multiplicar, é a mesma coisa de você dividir, tá bom? Mas, sempre que tiver dessa situação, potência e a raiz aqui, só você dividir a potência com índice. E aí, o que sobrar é o resultado, tá bom? Aí, você ganha tempo. Então, o A15 vai ser igual a 18 vezes 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, porque tem que elevar os dois, tá bom? 18 por 9 dá, opa, 18 por 9 dá 2. Então, o A15 é 2 vezes 4 que dão 8 minutos, correto? Então, o A15 dá 8 minutos. Choro milhão? E ele afirmou o que para a gente? Ele afirmou que o último terá demorado mais de 10 minutos. E aí, demorou mais de 10 minutos? Não. Então, o nosso item está errado. Choro de bola? Nosso item está errado, beleza? Maravilha, maravilha, maravilha. Nosso item está errado aí, tá? Matricule-se agora mesmo no nosso curso, porque aqui você vai encontrar a caixa preta do método, que é o método que vai te aprovar. Por quê? Aqui a gente vai do básico ao avançado. Olha o que você vai levar no nosso curso. Você vai levar um curso de matemática básica, você vai levar um curso completo da Petrobras, você vai levar um curso completo de financeira. E a novidade, né? Você vai levar também um curso de língua portuguesa. E claro, né? Você não está sozinho. Você ainda vai ter acesso ao nosso suporte, tira dúvida do aluno. E você ainda vai levar três blonos exclusivos. Você vai levar um curso de exercícios focado do CESP, de matemática. Um curso de exercícios focado no CESP de língua portuguesa e um cronograma de estudos. Marcão, 100 lero lero, quanto é que custa tudo isso? Deixa até eu sair aqui da frente. Quanto é que custa tudo isso? Então é quantia de padaria. Se você somar todos os valores, seu curso vai sair por R$ 2.056. Mas hoje você está levando tudo isso, não por R$ 2.056, mas sim por apenas R$ 12.40,98 ou R$ 3.97 no Pix. Legal? Agora é com você. Concursão, mais um concurso, mais um edital aí na rua. E você não pode perder essa oportunidade. Aprovamos vários alunos e você pode aprender todas essas técnicas, sim. Só depende de você. Pô, Marcão, será que eu consigo? Consegue. Primeiro ponto é acreditar que é possível, sim, aprender matemática para passar. E você vai ver que o nosso método é diferente. Legal? Então, galera, valeu. Muito obrigado aí pela presença de todos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui na descrição do vídeo. Tem todas as informações que você precisa. E vamos juntos, porque o seu sonho é o nosso sonho. Então, tamo junto, um abraço. E até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.